Ministérios protestar, votou. Até a fim de tarde, quando os manifestantes ocuparam todas as faixas da esplanada dos ministérios. Ocupar e resistir! Uma hora de caminhada até o destino. É o modo do Congresso Nacional! Alguns foram para o espelho d'água. Policiais militares que acompanham a manifestação agora acabaram de despoticionar em frente ao Congresso Nacional para impedir que os jovens avancem, mas uma minoria tentou forçar a barreira. Correria, correria! Os manifestantes estão jogando latas e a polícia devolvendo com muito espelho de pimenta. Os jovens responderam jogando água. No confronto, dois manifestantes foram presos. É um grupo de 15 ou 20 pessoas que estão assistindo a briga e a gente está tentando evitar esse confronto. Mas alguns driblaram a PM e encontraram uma brecha na lateral. Os estudantes, então, tomam conta agora aqui dessa marquise da Câmara dos Deputados? Nesse momento, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, que ficam ao lado, tiveram a segurança reforçada. De acordo com a polícia, eram cerca de 10 mil pessoas. Lideranças do movimento disseram que a manifestação era contra os excessos da polícia em outros protestos pelo país. Contra a PEC 37, que tira o poder de investigação do Ministério Público e contra o uso de dinheiro público na Copa. Quero dinheiro para a saúde e educação! Depois de descerem a rampa, os jovens se dirigiram para a entrada principal do Congresso. A polícia fez outro bloqueio. O governo do Distrito Federal reclamou da dificuldade para negociar. Não tem nenhum articulador, infelizmente. Tem duas horas que eu estou procurando um articulador e não aparece. O clima ficou mais tenso. Objetos foram lançados. Um martelo trincou o vidro da porta. Para cada momento, chegaram mais policiais para reforçar aqui esse cordão de solamento em frente às vidraças da entrada do Congresso Nacional. Mais uma vez, os manifestantes forçaram a barreira. Os jovens recuaram. Alguns passaram mal. Depois de quase sete horas de protesto, os últimos manifestantes foram embora. A saída foi tranquila.